E aí gente, mais um diário de estacama começando Diário entre aspas, né, porque eu nem tô fumando direito Mas enfim, gente, olha esse tempo hoje 15 graus tá fazendo hoje aqui em Dublin Céu azulzinho Bonitinho o céu hoje E eu tô indo lá no banco agora, abrir uma conta Na verdade eu fui ontem, só que eu não filmei Porque foi um cara junto comigo, eu fiquei meio com vergonha de filmar Na frente dele, mas enfim, eles pediram pra eu voltar lá hoje de novo Só com passaporte E eles já me enviaram já o contrato hoje Por correspondência, já me enviaram o contrato já do banco E agora eu tô voltando lá de novo E é bem pertinho daqui, fica uns 15 minutos a pé Bem pertinho de lado, eu tô voltando lá agora de novo E é isso Cheguei aqui no banco, bem pertinho aqui E aí Vamos lá. Eu não sei o que é o Ronaldinho Isso daqui só com os detalhes da conta só, tipo tá, os detalhes da conta aqui dentro e agora esperar eles mandarem a correspondência lá em casa, aí eu vou confirmar tudo pra vocês, tudo direitinho, mostrar como que é e tudo mais, aí eles mandam tipo um código aí você coloca no aplicativo esse código e ativa sua conta, depois acho que dá pra mudar a senha também pelo próprio aplicativo, enfim. No Brasil na real eu acho bem mais prático, porque eu abri a conta no Itaú tudo pelo app e veio tudo, ficou tudo em casa bonitinho, cartão e tudo mais, aqui eu achei meio enrolado, sei lá porque, mas sim, agora tem dois caras passando de bicicleta ali e a menina tá me olhando com uma cara de trem, falando com uma câmera, mas enfim, enfim, isso aí. Mano do céu, pensa numa enrolação pra abrir a conta no banco, não sei se é só comigo assim, ou se é que todo mundo, ou se é porque eu abri no meio do Covid, sei lá, mas me lembro pra vocês que eu tinha falado que eu tinha pegado esse papelzinho aqui, que tinha uns detalhes a conta da minha conta e tudo mais, e teria que esperar chegar uma carta, bom, a carta chegou, aí chegou essa carta aqui primeiro, chegou do meu contrato, bom, essa daqui foi tipo o contrato da conta e tudo mais, chegou. só que daí não chegou tudo junto, depois de uma semana, chegou essas duas cartas aqui que foi, deixa eu mostrar pra vocês, que foi tipo a minha senha e tudo mais, chegou aqui, daí vem esse papel aqui e aqui vem essa tarja preta, sei lá, esse papel aqui, só que daí você tem que meio que descascar e aparece a tua senha, tipo, na contraluz, entendeu, o seu PIN, enfim. Aí chegou junto também o cartão, aí o cartão veio colado aqui, deixa eu pegar aqui o cartão, aqui ó, o cartão é esse daqui, veio coladinho aqui e tal, bonitinho, tá, chegou esse daqui, então chegou primeiro o contrato, depois de uma semana chegou essas duas cartas, essas duas cartas. Porém, eu precisava de um código de 8 dígitos pra mim poder acessar no celular, fazer transferência e tudo mais. E aí o que aconteceu? Não chegou essa carta, aí eu tive que voltar no banco novamente, aí eu fiquei tipo uns 5 minutos imprimindo umas folhas, tipo num caixa eletrônico, que saia uns papéis, tipo naquele que chama folhinha de recibo de banco, sabe, enfim. Aí eu tive que imprimir isso daqui, aí tô imprimindo essas folhas aqui, demorou muito pra imprimir, sem brincadeira, 5 minutos imprimindo essas folhinhas aqui, com esse papel diferente que sim de banco. Aí peguei, aí tá aqui o código, aí chegou esse papel aqui com o código, e eu cheguei todo animado em casa, instalei o aplicativo, coloquei o código, fui indo passo a passo, não fiz aqui lá. E aí chegou uma parte assim, vamos enviar um código de 5 dígitos pra você. Eu falei assim, ah, tranquilo, vamos enviar por e-mail. Apertei em Next, e aí selecionaram o endereço. Mano, eles iam entregar mais uma carta. Por que que já não entregaram tudo de uma vez já, entendeu? Só que nesse meio tempo eu mudei de casa, daí eu mudei de casa, daí eu fiquei com preguiça também de mudar o meu endereço no banco. Pessoal, depois eu vou lá na casa e pego. Enviaram a carta, daí chegou a carta aqui, vou mostrar pra vocês. Aí chegou a carta com os 5 códigos aqui, com 5 dígitos aliás. E chegou junto também, esse negócio aqui. Que sério, esse daqui eu achei diferente. Chegou uma maquininha de cartão. Aí tipo, se eu quiser fazer uma transferência de mais de mil euros, eu tenho que usar essa maquininha aqui. Eu tenho que usar essa maquininha, botar o cartão aqui e fazer transferência de mais de mil euros. Tipo, eu achei esse daqui tipo de outro mundo. Mas não no sentido de avançado, mas de, sei lá, retrógrado, sei lá, tipo de atrasado. Por que que eu preciso de uma maquininha dessa, mano? Mas enfim, consegui, consegui abrir a conta no banco, mas achei muita enrolação. Como eu disse, não sei se é porque foi por causa do Covid, enfim. Mas achei muita enrolação, muita carta, muito papel. Acho que, sei lá, poderia ter colocado tudo por e-mail. Tipo, sei lá. Enfim, tô com a conta aberta agora. E foi assim, ah, ah, vocês precisam de dois números. Eu achava que era só um número de, ah, deixa eu ver aqui. Chama, pack number. É como se fosse uma senha pra você poder entrar na sua conta pelo aplicativo. Mostrar o aplicativo aqui pra vocês também. Bom, esse daqui é o aplicativo. AIB Mobile. Aí quando você entra nele, ah, como... Autenticando... Aí geralmente, aqui eles pedem isso daqui, ó. Login. Login. E with pack. Que é tipo uma senha de, se eu não me engano, de cinco dígitos. É, cinco dígitos, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Um, três, um... Sim, cinco dígitos. Só que daí tem a opção também de colocar, ah, por digitais. Então eu entro aqui. Daqui a minha conta, dá só apertar aqui em cima, em a conta details. Daí, pra mim poder fazer transferência pra alguém, eu preciso desse número aqui. Do IBAN. Que é tipo... Não sei o que é isso. É um código que você usa pra poder fazer muita diferença. Ahn... Daí você usa... Esse daqui é o meu código, dá pra você compartilhar ele e tudo mais. Ahn... Daí aqui... Tem como você fazer também, ahn... Ahn... Enfim... Ahn... Bom... Ahn... É isso. Tipo, abrindo minha conta. Achei muita enrolação. Muito papel, sei lá, desnecessário. Poderia ter feito tudo por... Tudo por e-mail. Acho que seria bem mais tranquilo. Ahn... Sei lá, enviar seus códigos pelo... Pelo número, sei lá, por mensagem mesmo. Mas, fica toda hora. Tem que esperar cinco dias úteis pra poder enviar uma carta. Aí você vai lá, pega um código. Depois de esperar mais cinco dias, enviar outra carta. Eu achei muito rolado. Enfim... Ahn... Foi isso então. Ahn... Eu abrindo a conta no banco na Irlanda. Nesse banco aqui. Ahn... INB. E... É isso.